Olha, a Câmara deve votar hoje se mantém ou não a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de mandar matar a vereadora carioca Marielle Franco em 2018. A Lohane Castro está de volta ao vivo com mais informações. Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma hoje a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ele é suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. A Constituição e também o regimento da Câmara estabelecem que a prisão de deputado seja analisada pela CCJ, ou seja, por essa comissão e também pelo plenário da Câmara, da Casa. A previsão é que a reunião demore muito, já que pelo menos 38 parlamentares estão inscritos para discursar. Durante esses discursos, eles defendem o ponto de vista tanto do partido quanto também o ponto de vista pessoal sobre o caso. Então, isso leva muito tempo e os parlamentares querem reduzir esse tempo para ver se sai ainda hoje essa decisão. Mas ainda não há um acordo. Os parlamentares devem votar para manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão na CCJ. Isso é o que está sendo falado nos bastidores. No entanto, deputados do centro-direita devem usar as suas manifestações para criticar a prisão que, segundo eles, não respeitou os procedimentos previstos na Constituição em relação à prisão de parlamentares do Congresso Nacional. Para que o relatório seja aprovado, a comissão precisa de maioria simples. Ou seja, a maioria dos presentes na reunião deve votar a favor da prisão, de manter a prisão do deputado. Depois de votado na CCJ, o parecer vai ao plenário, onde a situação será totalmente diferente. E ele vai precisar de mais votos. Lembrando que Brazão foi preso em 24 de março, no Rio de Janeiro, ao lado do irmão Domingos Brazão, durante a operação da Polícia Federal. As investigações apontam que a morte de Marielle foi idealizada pelos irmãos e planejada pelo ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. O motivo seria a disputa por regularização de áreas que estão nas mãos das milícias e que a vereadora incentivava a população a não adquirir esses lotes, a fazer parte desse loteamento para não fortalecer as milícias. Um motivo bem banal. E agora, depois de seis anos, a pergunta foi respondida, né, Wilker? Quem mandou matar Marielle Franco? Agora, resta saber se quem mandou matar vai permanecer preso. Depois de tanto tempo, né, tantas investigações, a gente viu que durante um grande período essa investigação não andava para lugar nenhum. Agora, entendemos um pouco o porquê disso, né, porque tinha autoridades ali envolvidas. Mas lembrando que tem a questão de serem suspeitos, né, vamos acompanhar, então, os desdobramentos das investigações que estão sendo feitas agora, o julgamento também. Depois a gente volta a atualizar sobre esse assunto, porque eu acho que essa história ainda vai render longas páginas. Lohane, abraço para você. Obrigado pela participação sempre, viu? Tchau, tchau.